Me solte! Me solta! Me solta! Me solta! Para filho! Para filho! Eu quero bater! Eu quero agredir esse arrombado! Para! Para isso, peraí! Eu tô me sentindo oprimido aqui! Eu nasci pra desgraça! Eu nasci pra ganhar todo mundo aqui nessa merda, hein? Desgraça! Pivete tá bem, viu? A fã do Pivete só foi biotón! Nossa! Que que aconteceu? Ini! O quê que isso tem? A ambulância besta! É! O meu trabalho tem que ser outro, velho! Tem que tomar no c... Carra, Capivaro! Você tá todo estreladinho... Capivaro? Não! Capivaro é um jeito carinhoso! Coxa-feita, que pancada no mulerra! Temos o cupido ajustado na bolsa da sapatã... Desculpa aí amigo, perdão aí pelo que eu vi com você Quer saber qual a inspiração desse filho da puta a jogar aqui Porque até agora eu não vi ele fazer nada aqui empréstimo Só merda Ah, ah, cê é da manga